A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, teve sua ideia pautada em vários debates na luta pela caracterização da violência doméstica como séria violação dos direitos humanos das mulheres em geral. A Lei Maria da Penha foi atualizada em maio deste ano, através da Lei nº 13.827 de 2019, em que verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da vítima, o agressor poderá ser imediatamente afastado do lar pela autoridade judicial. Os militares do 62º Batalhão receberam na manhã desta sexta-feira uma palestra ministrada pelo juiz de direito Dr. Marco Antônio, falando sobre as mudanças ocorridas na lei. Tenente-Coronel Luciano Reis falou sobre a importância da mudança para a atuação policial. Dr. Marco Antônio, em contato conosco, nós achamos por bem palestrarmos aos militares, para que os militares pudessem tirar suas dúvidas em relação à Lei nº 13.827, ela é de maio deste ano, porque essa lei trouxe uma mudança substancial na atuação do policial militar naquelas cidades que não são sede comarcas e nem tem delegado de polícia disponível. Então, nessas cidades, o policial militar, detectando ali a violência doméstica, ele tem a autonomia de determinar o afastamento do agressor do local de convivência com os agredidos. Então, o militar, ele detecta essa violência através ali do flagrante e ele tem essa autonomia de determinar o afastamento do agressor. E no prazo máximo de 24 horas, essa ocorrência tem que dar entrada junto ao juiz da comarca para que aquela questão seja referendada. Ou seja, o juiz vai ter ali, dentro da sua competência, ele vai referendar, ou seja, vai ratificar essa medida protetiva determinada pelo policial, ou ele vai, talvez, até aplicar outras medidas protetivas que são de incumbência da autoridade polícia judiciária. Muitas cidades pertencentes ao 62º Batalhão não possuem uma delegacia de polícia. Conforme salientado pelo comandante do batalhão, na cidade sede da comarca, não haverá mudanças em relação à atuação da polícia face a essa lei. As cidades que são sede comarca na área do batalhão, além de Caratinga e Ipanema, Raul Soares e Inhapim, as demais são cidades que não são sede comarca e nem todas elas têm ali a autoridade polícia judiciária disponível para que possa, sim, adotar as medidas protetivas. Então, nessa cidade sede comarca, não há mudança em relação à atuação do policial militar face a essa lei. Mas nós temos aqui um acompanhamento das ocorrências que envolvem a Lei Maria da Penha, e nós fazemos as visitas domiciliares, tanto aos agressores, quanto às vítimas, e ali o policial militar sempre faz esse acompanhamento, que muitas das vezes, também o agressor precisa ser acompanhado por um centro especializado. Então, militar, ele encaminha para os CRAS da cidade, a intenção aqui da comarca de Caratinga, no sentido de que os autores também possam passar por programas, porque esses autores possam estar aí com algum mal também, advindo aí de infância, advindo aí de traumas de infância, porque talvez esse autor também estava em um ambiente familiar violento. E acaba que, quando ele está em um ambiente com a sua mulher, esposa, ele repete aquilo que ele aprendeu na sua infância. Então, é algo complexo que a sociedade tem que nos ajudar, denunciando os casos, porque aquela máxima antiga, arcaica, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso tem que ficar no passado. Nós precisamos que a sociedade participe da segurança como um todo e faça denúncia aos casos para que nós possamos averiguar e garantir a proteção daquela família que está sendo agredida. Luciano Reis informou que a atuação da Polícia Militar frente à violência doméstica tem surtido efeito positivo, tendo em vista que na comarca de Caratinga houve diminuição dos casos. Em conversa em off com o doutor Marco Antônio, ele tem notado que tem diminuído os casos de violência doméstica aqui na comarca de Caratinga. Nós tivemos a oportunidade de implementar, não a patrulha de prevenção à violência doméstica como portfólio, mas todas as diretrizes da patrulha de prevenção à violência doméstica com equipe específica aqui em Caratinga. Então essa equipe faz o acompanhamento, ela encaminha para os CRAS e CRES da cidade e assim nós vamos dia a dia vencendo as barreiras, vencendo aí uma violência que muitas das vezes fica encoberta e não sei o familiar.